Osanahê, Osanahá, Osanahê, Osanahê, Osanahá Ele é o Santo, é o Filho de Maria É o Deus de Israel É o Filho de Davi Santo é seu nome, ó Senhor, Deus do Universo Glória a Deus de Israel, nosso rei salvador Osanahê, Osanahá Osanahê, Osanahê, Osanahá Osanahê, Osanahê, Osanahá Osanahê, Osanahê, Osanahá Vamos a Ele com as flores dos trigais Com os ramos de Oliveira, com alegria e muita paz Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo Glória a Deus de Israel, nosso rei salvador Osanahê, Osanahá Osanahê, Osanahê